Olá, pessoal! É uma satisfação estar aqui novamente. E o tema de hoje, apesar de ser completo, pode ser considerado também uma continuação do TT nº 70, que foi sobre Thranduil e a história de seu povo, os Elfos Silvestres da Floresta das Trevas. Por isso, então, eu recomendo que vocês vejam lá, caso ainda não tenham visto, o TT nº 70. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez, o TT de hoje vai para o Sávio Machado, Rodolfo Lima, Fávio Costa, Jasmin Tuque, Rômulo Camargo, Anderson Almeida, Anderson Callasans, Fred Berica, Michael Capelletti e Vinícius Santos. Vamos primeiro, então, relembrar a pequena, porém importante árvore genealógica de Légolas. Oropher foi o elfo cinzento que saiu de Lindon com seu filho Thranduil e foi para a floresta próxima ao rio Anduin, do lado leste das Montanhas Sombrias. Com sua morte na Batalha da Última Aliança, seu filho Thranduil assumiu o reino da Grande Floresta Verde, depois chamada Floresta das Trevas. E seu filho Légolas foi o representante dos primogênitos de Ilúvatar na companhia formada para destruir um anel do Senhor do Escuro. Antes de falar do nosso conhecido elfo, uma curiosidade é que houve um Légolas criado por Tolkien já na primeira versão de sua mitologia, no conto da Queda de Gondolin. Ali, esse outro Légolas foi um elfo da Casa da Árvore e foi escolhido como um guia dos fugitivos da destruição da cidade de Turgon. Já voltando aqui para o nosso conhecido, o príncipe Légolas, cujo significado é Verde Folha, tem origem nos Elfos Cinzentos, mas ele se considerava parte dos Elfos Silvestres. E essa diferenciação nós vimos no TT nº 70, que eu já recomendei aqui para vocês. Ele não é mencionado em nenhum local antes de O Senhor dos Anéis, quando é dito no Conselho de Elrond que havia também um elfo estranho, vestido de verde e marrom, Légolas, mensageiro de seu pai Thranduil, o Rei dos Elfos do Norte da Floresta das Trevas. No entanto, é praticamente uma certeza que ele fosse vivo quando aconteceu a aventura de O Hobbit. Como há evidências de que ele tivesse vários milênios de idade, e vamos ver aqui em seguida o porquê, é até possível que Bibo tenha esbarrado com ele lá nos salões do Rei Elfo, mas infelizmente não há registro sobre isso. Também em lugar algum é mencionada sua mãe e nada se sabe sobre ela. Sua idade também é um mistério, mas como eu falei, há algumas passagens que indicam que ele deveria ser muito velho. O Palácio Dourado O Palácio Dourado foi construído a muitas longas vidas de homem. 500 vezes as folhas vermelhas caíram na Floresta das Trevas, o meu lar, desde essa época, disse Légolas, e temos a impressão de que faz pouco tempo. Mas para os Cavaleiros de Rohan parece tanto tempo, disse Aragorn, que a construção dessa casa é apenas uma lembrança nas canções, e os anos precedentes estão perdidos nas névoas do tempo. Agora chama esta terra de sua casa, seu lugar, e sua fala se diferencia de sua parente do Norte. Percebam então que ele fala de cinco séculos como se fosse um período curto, então ele deve ter realmente alguns milênios de vida. Há algumas evidências meramente circunstanciais de que ele deve ter nascido durante a Segunda Era. Como eu falei, o próprio Légolas se considerava um elfo silvestre, mas seu pai Thranduil só vai morar com seus parentes silvestres por volta do ano 1000 da Segunda Era, e nesse período Légolas nem sequer é mencionado, somente seu avô Oropher e o próprio Thranduil. Então o que se sugere é que Légolas não teria nascido antes que seus parentes saíssem de Lindon, e sim quando seu avô e seu pai já tivessem chegado na floresta e ido morar entre os elfos silvestres, que eram seus parentes. Outras duas passagens interessantes são quando Légolas, Grimli e Aragorn estão na floresta de Fangorn. Sinto o ar abafado, disse o anão. Esta floresta é mais leve que a floresta das trevas, mas é mofada e deprimente. É velha, muito velha, disse o elfo. Tão velha que quase me sinto jovem outra vez, como não me sinto desde que viajei com vocês, crianças. E velha e carregada de lembranças. Eu poderia me sentir feliz aqui, se tivesse vindo em dias de paz. Estas são as árvores mais estranhas que já vi, disse ele. E eu já vi inúmeros cavalhos crescerem desde plantinhas até a idade em que apodrecem. Gostaria que houvesse tempo agora para caminharmos no meio delas. Ouço suas vozes, e com o tempo poderia entender seus pensamentos." Ou seja, o próprio Légolas não se considerava jovem, e sim velho. Fisicamente, é dito que Légolas tinha um rosto bonito, vestia verde e marrom, como vimos antes, e suas características élficas, como a visão aguçada, ajudaram muito a jornada da Comitiva do Anel. A principal arma do Légolas era o arco da Floresta das Trevas, mas ele também usava uma grande faca branca. Depois ele ganha um arco de Lothlórien. E agora, apesar de seu pai ter cabelos dourados, será que Légolas era mesmo louro? Via de regra os Sidar, ou Elfos Cinzentos, eles tinham os cabelos escuros. Os cabelos louros geralmente eram atribuídos aos Vanya. No entanto, Sranduin era louro. Então a controvérsia existe por causa de uma pequena passagem da Sociedade do Anel. Música Frodo levantou os olhos para o elfo que se erguia imponente acima dele, observando a noite e procurando um alvo em que pudesse mirar. A cabeça escura estava coroada pelas estrelas brancas que reluziam contra os lagos escuros do céu. Mas agora, levantando-se e navegando do sul, as nuvens avançavam enviando batedores escuros para os campos estrelados. Um terror repentino dominou toda a comitiva. Percebam que ele fala que Légolas tinha a cabeça escura. No entanto, quem acredita que ele era louro afirma que o fato de ali estar escrito cabeça escura é porque na verdade estava de noite. O fato é que a única coisa que indicaria que seu cabelo era louro seria a referência à cor dos cabelos de seu pai, mas nós sabemos que não é porque um pai é louro, é obrigatoriamente seu filho também vai ser. Enfim, essa discussão não tem consenso, então vocês aí decidam se Légolas era louro ou moreno. Légolas faz sua primeira aparição no Conselho de Elrod, e sua missão ali era justamente levar notícias da fuga de Golo, que era prisioneira dos Elfos da Floresta. É até engraçado nessa parte que na hora em que Légolas comenta que Golo conseguiu fugir devido ao excesso de gentileza dos Elfos, o Glói, que também estava presente ali no Conselho e décadas antes também tinha sido prisioneiro ali dos calabouços do Rei Elfo, ele comentou que na verdade ele não foi tão bem tratado nem quanto o próprio Golo. Outra coisa interessante de se lembrar é que quando a comitiva está passando por Moria, é Légolas quem primeiro reconhece que a criatura terrível que está ali é na verdade um Balrog. E quando eles chegam a Lothlórien, Légolas comenta que seu próprio povo saiu dali muito tempo antes, e ele fala que faz muito tempo que alguém de meu povo viajou até aqui, de volta à região de onde saímos eras atrás. E tem outra passagem também, quando eles alcançam o Riacho de Nimrodelo, em que ele comenta que sobre esse riacho os Elfos da Floresta fizeram muitas canções antigamente, e ainda as cantamos no norte, relembrando o arco-íris sobre as suas cascatas, e as flores douradas que flutuavam sobre sua espuma. E como eu falei aqui no TT nº 70, o povo da Floresta vivia do lado leste do rio Anduin, enquanto o povo de Lórien vivia do lado oeste, ou seja, bem próximos um do outro. Já em um retorno do Rei, quando Légolas está em Pelargir, que é uma cidade vondoriana do rio Anduin, ele vê gaivotas pela primeira vez, e sendo ele então de origem do povo dos Telerin, e nasce em seu coração aquele desejo pelo mar. Légolas estava agora em silêncio, enquanto os outros continuavam a conversar. Olhava contra o sol, vendo os brancos pássaros marítimos subindo o rio. Olhem! gritou ele. Gaivotas! Estão avançando para a terra. São uma maravilha para os meus olhos, e um distúrbio para o meu coração. Nunca as tinha visto em toda minha vida até chegarmos a Pelargir. E lá as ouvi gritando no ar quando cavalcamos para a Batalha dos Navios. Então fiquei quieto, esquecendo-me da guerra na Terra-média, pois suas vozes dolentes falavam-me do mar. O mar! Ai de mim! Nunca o contemplei ainda, mas no fundo dos corações de todo o meu povo existe uma saudade do mar que é perigoso despertar. Ai as gaivotas! Nunca terei paz outra vez, sob a Faia ou sob o Olmo. Não fale isso, disse Gimli. Ainda existem inúmeras coisas para se ver na Terra-média, e grandes trabalhos a fazer. Mas se todo o belo povo for para os portos, o mundo será mais monótono para aqueles fadados a ficar. Leblos participou de todas as grandes batalhas finais da Guerra do Anel. Mas e o seu pai, o rei Ânfco Sranduil? Em 15 de março de 3019, o exército de Sauron saiu de Dolgundur e atacou a Floresta das Trevas. Na luta que ficou conhecida como a Batalha Sob as Árvores, a floresta pegou fogo, mas as forças de Sranduil se saíram vitoriosas. Em 6 de abril, Sranduil se encontra com Celeborn no centro da Floresta das Trevas, que é então renomeada para Eren Lasgallen, a Floresta das Folhas Verdes. Com a derrota de Sauron, Eren Lasgallen foi restaurada e então dividida, e Sranduil ficou com a parte norte do Reino da Floresta até as montanhas. No norte também houveram guerra e maldade. O Reino de Sranduil foi invadido e houve uma longa batalha sob as árvores e uma grande devastação causada pelo fogo. Mas no fim Sranduil conquistou a vitória. E no dia do Ano Novo dos Elfos, Celeborn e Sranduil encontraram-se no meio da Floresta. Deram então um novo nome à Floresta das Trevas, Eren Lasgallen, a Floresta das Folhas Verdes. Sranduil tomou toda a região norte até as montanhas que nascem na Floresta como seu reino. Celeborn tomou toda a Floresta do Sul abaixo dos Estreitos, dando-lhe o nome de Loren Oriental. Toda a ampla Floresta intermediária foi doada aos Beornings e aos Homens da Floresta. Mas após a passagem de Galadriel, dentro de alguns anos, Celeborn ficou cansado de seu reino e foi para Emiladris morar com os filhos de Elrond. Com o fim da Guerra do Anel, Legolas ficou um tempo em Minas Tirith e depois foi com Gimli para Aglarond, as Cavernas Cintilantes. Essas cavernas ficavam por trás do Abismo de Helm e um contingente de anões foi para lá, onde Gimli foi nomeado Senhor. Depois, Legolas e Gimli foram para a Floresta de Fangorn. Como podemos ver, essa amizade foi como nenhuma outra entre as duas raças e durou por muito tempo, mesmo após o final da Guerra do Anel. Mas depois de visitar Fangorn com Gimli, Legolas foi para Ithilien e levou alguns Elfos da Floresta. E Ithilien se tornou novamente o lugar mais belo de todas as Terras do Oeste. Legolas permaneceu lá até a morte do rei Elessar, em 120 da Quarta Era. A amizade entre Legolas e Gimli foi tão grande que Legolas navegou com Gimli para o Oeste. Ouvimos dizer que Legolas levou consigo Gimli, filho de Glóin, por causa de sua grande amizade, maior do que qualquer uma que já houve entre um Elfo e um Anão. Se isto for verdade, então é realmente estranho que um Anão estivesse disposto a deixar a Terra-média por qualquer amor e que os Eldar o recebessem, ou que os Senhores do Oeste permitissem tal coisa. Mas conta-se que Gimli partiu também movido pelo desejo de rever a beleza de Galadriel. Pode ser que ela, sendo poderosa entre os Eldar, tenha conseguido tal graça para ele. Não se pode dizer mais nada sobre esse assunto. Gimli partiu da Terra-média Agora, se o barco dos dois realmente chegou ou não às Terras Imortais, não ficou registrado. Então é isso, pessoal. Se juntarmos o TT nº 70 com esse nº 71, nós temos praticamente toda a história dos Elfos da Floresta das Trevas e a sua linhagem real. Ah, e esse vídeo aqui foi o segundo sobre algum integrante da Sociedade do Anel. O primeiro foi Gandalf lá no TT nº 40. Queremos falar aqui sobre todos os outros que integraram a Comitiva do Anel, mas isso aí vai ficando para depois. Eu me diverti muito preparando esse vídeo aqui e eu espero que vocês também tenham gostado. Curtam esse vídeo e deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Não deixe de se inscrever aqui no canal, quem ainda não está inscrito, e lembre-se de ativar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo aqui no canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!